Eu quero te dizer, vou te amar até amanhã Vou fazer valer tua vida a cada 24 horas Horas, só nos meus beijos O calor dos meus braços, guardei só pra ti Quero olhar nos teus olhos e dizer Só te quero a ti, ponto final Apaguei tudo e nos fez duvidar Agora só vejo minha vida contigo Do lado é tudo Não existe mais nada que me faça duvidar Prometo que vais ser feliz Prometo que quando precisares de mim Estarei aqui pra te ouvir Vem pro meu coração Vem que eu estou aqui pra ti Quando amantes pra chegar E eu tenho saudades de nós Vem, não deixe que o tempo te abaixe de mim Faltou coragem A minha parte Usei a desculpa Que o tempo cura A verdade é que eu não quero estar Solteiro e não te vejo mais Quem ama cuida Já é clichê Mas quem não cuida sabe Que vai perder A verdade é que eu não quero estar Não quero nada Só quero e não te vejo mais Volta pra mim que eu não quero te perder Prometo que vai ser feliz Prometo que quando precisares de mim Estarei aqui pra te ouvir Vem pro meu coração Vem, vem Que eu estou aqui pra ti Quando amantes pra chegar E eu tenho saudades de nós Vem, não deixe que o tempo te abaixe de mim E volta amanhã 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 Ai caindo manuscript Anda para casa Aqui na página Chegou Oh pai, volta pra casa que mamãe chegou Oh pai, volta pra casa que mamãe chegou Oh pai, volta pra casa que mamãe chegou Não medou que vai ser feliz Não medou, arena medou know Não medou que vai ser feliz Oi fil keinen cačupo hoje tenca a lulu Hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem, hoje tem, hoje tem Mais seja você quer que eu Lucas e eu estou com quem fosse Eu sou que você quer que eu fosse Eu chamo o meu deus Eu chamo dama Eu chamo o meu deus Eu chamo o meu deus Tchau, tchau.